O Falso Adorador Este texto, a princípio, nos dá a entender que Herodes queria adorar Jesus. Na realidade, isto está da boca para fora, pois tinha suas outras intenções. Queria mesmo era eliminar uma suposta ameaça a seu trono. Tinha medo que um novo rei mais poderoso que ele tomasse seu lugar. Poderia muito bem se passar por alguém que, na sua maior sinceridade, quisesse prestar a Jesus a sua adoração. Quem duvidaria do homem que tinha demonstrado tanto empenho na reforma do grande templo de Salomão? As nossas palavras, muitas vezes, as nossas atitudes também. Nossas atitudes, prestem atenção nessa palavra. Nossa palavra e nossa atitude não correspondem ao que realmente vai no nosso coração. Às vezes, nós, seres humanos, agimos como se Deus não percebesse o real motivo das nossas intenções. O pior disso tudo é que nós podemos até enganar os outros, que é a nós mesmos. Enganoso, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Mais de todas as coisas, é perverso quem poderá o conhecer. A Deus ninguém engana. O profeta Isaías denunciou a hipocrisia do povo de Israel ao dizer Com a boca e com os lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o coração. Isaías 29, 13 Que nós, com essa breve reflexão, podemos perceber, sondar, ficar ligado e orar como Davi orou. Davi orou, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há algo de mim, de algum caminho mau. E guia-me pelo caminho da justiça, pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24 Há muitos herodes no nosso meio Que é falso amigo, é falso colega, é falso parente. E atrás de uma pergunta bem elaborada, há o desejo de nos matar. Nos matar espiritualmente, nos matar financeiramente. Há muitos herodes e cuidado com os falsos adoradores. Deus sabe quem são os falsos adoradores. Mas eu e você, às vezes, não sabemos. E às vezes está comendo com a gente, conversando com a gente, tomando um cafezinho com a gente. Mas que nós possamos atrair pessoas como Davi. E sermos também como Davi nessa questão. Senhor, olha para mim. Vê se tem algo de errado em mim, meus pensamentos. Sonda-me, Deus. E se há algo errado em mim, me conserta, me transforma. Que nós, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, possamos deixar o herode que queira nos acompanhar, o herode que queira entrar em nós também. Que muitas vezes nós somos o herode também. Os herodes. Porque somos seres humanos. Que nós possamos esquecer os herodes que tentam entrar em nós. E sermos os Davi. que diz, Sonda-me, ó Deus. E se há algo de errado em mim, leva-me para o caminho da tua justiça. Foi o homem segundo o coração de Deus. Então, cuidado com os falsos adoradores. E não seja um falso adorador. Deus te abençoe. Deus te abençoe.